RINOPOLIS ROLIA Show com Janderson e Anderson No dia 8, segunda-feira Mais uma vez, DJ Ricardo Costa E show com Antony e Gabriel RINOPOLIS FOLIA CAMAROTE DECORAÇÃO ESTACIONAMENTO SEGURANÇA É sábado, dia 6 E segunda, dia 8 de fevereiro RINOPOLIS FOLIA CLUBE DE RODEIO DE RINOPOLIS Realização Cabeludo Eventos RINOPOLISI